Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br Onde os senhores encontrarão cursos online, de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos prosseguir no vídeo de hoje a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Nós estamos a estudar os atos processuais e vamos tratar no vídeo de hoje, como está na tela aí para os senhores, dos atos das partes. Vamos lá, sem mais verongas, a análise do que consta no livro. Embora não seja desconhecida a classificação objetiva, que visa a análise sobre a ótica do ato em si, Parece melhor distinguir os atos processuais subjetivamente, tendo em vista o sujeito que o pratica. Assim, os atos processuais são divididos, no Código de Processo Civil, em Atos das partes, aqui entendida a expressão de forma ampla, abrangendo também os terceiros intervenientes, que nem sempre são partes, Artigo 202, 200 a 202. Os atos dos agentes da jurisdição, estes subdivididos em atos do juiz, Artigos 203 a 205. Atos do escrivão ou do chefe de secretaria, Artigos 201 a 210. Artigos 210, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui para vocês, Artigos 206 a 210, vamos corrigir ali, 206 a 211, deixa eu corrigir aqui o material, então, Artigos 206 a 211 e Atos de Terceiros. Essa divisão, no Código, não é exaustiva, pois, por agentes da jurisdição, devem-se entender também os auxiliares na justiça, que, evidentemente, praticam atos processuais. Podem-se citar o oficial de justiça, o contador, o distribuidor, o perito, entre outros. Já se disse que melhor seria classificar os atos processuais apenas em atos das partes e atos do juiz, pois todos os demais atos são praticados por ordem deste juiz. Mas isso não é exatamente correto, pois os servidores podem praticar atos por iniciativa própria, por previsão expressa do parágrafo 4º do artigo 203, ficando, todavia, o ato sujeito à revisão pelo juiz. O inciso 14 do artigo 93 da Constituição Federal confirma essa possibilidade. Ademais, terceiros que não integram a relação processual e participam do processo, apenas pontualmente também podem praticar atos processuais. Então, vamos agora fazer a análise da previsão normativa dos atos da parte. Como de costume, nós temos aqui uma tabela com a previsão normativa na coluna da esquerda, a previsão normativa do Código de Processo Civil, e na coluna da direita, algumas referências sejam enunciadas do Fórum Permanente Processualista Civis, que é o que acontece no caso concreto, na hipótese, ou referências normativas, ou, eventualmente, as súmulas do STJ ou do STF. Bom, vamos lá. Artigo 200 do Código de Processo Civil. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. E aí nós temos dois enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o FPPC. Enunciado de número 260 do FPPC. A homologação, pelo juiz, da convenção processual, quando prevista em lei, corresponde a uma condição de eficácia do negócio. Enunciado 261 do FPPC. O artigo 200 aplica-se tanto aos negócios unilaterais quanto aos bilaterais, incluindo as convenções processuais do artigo 190. Nós falaremos dos negócios processuais num vídeo apartado, devido à sua relevância que foi atribuída no Código de 2015. Parágrafo único do artigo 200. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Mais uma vez, dois enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciados número 133 do FPPC. Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais do artigo 190 não dependem de homologação judicial. E enunciado 495 do FPPC. O destrato do negócio processual homologado por exigência legal também depende de homologação. Artigo 201 do Código de Processo Civil. As partes poderão exigir recibo de petições, arrasoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. E artigo 202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares as quais o juiz mandará arriscar, impondo a quem as escrever multa correspondente a metade do salário mínimo. Partes, na expressão contida no artigo 200, caput do CPC, são não só o autor e o réu, como também os terceiros intervenientes, de que tratam os artigos 119 e seguintes do CPC, e o Ministério Público, pois todos praticam atos de declaração de vontade que produzem a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. O CPC, no artigo 200, trata, portanto, da ideia de partes em sentido amplo, lato. O processo é um diálogo envolvendo os sujeitos processuais. Justamente em razão disso, não é possível efetivar-se a tutela jurisdicional sem os atos desses sujeitos, que poderiam ser basicamente chamados de partes e juiz. Em relação às partes, o princípio dispositivo prevê que a propositura da demanda depende de iniciativa do interessado, não podendo a jurisdição, nesse caso, agir de ofício. Por outro lado, o impulso processual é oficial, no sentido de que, iniciado o processo, cumpre ao juiz impulsioná-lo. Todavia, apesar do princípio do impulso oficial, o desenvolvimento do processo só é concretamente possível através de atos das partes, que nesse quadrante correspondem a um ônus processual. Ônus representa o comportamento que se espera do litigante e que, se não praticado o ato, não gera à parte adversa o direito de exigir a prática que não houve, mas tende a acarretar uma consequência jurídica contrária ou menos favorável ao interesse daquele que deveria ter agido. Cabe à parte escolher entre a prática do ato ou a submissão à consequência correspondente. Todo ônus processual traz em si, também, uma oportunidade de agir, pois, caso o ato não seja praticado no momento adequado, em regra não haverá outra oportunidade para a sua prática pelo advento da preclusão. Mas a prática dos atos pelas partes, ainda que para desicumbir-se de ônus, constitui também o exercício de direitos fundamentais, como direito fundamental de ação, defesa, contraditório, por aí, aí por diante. Por outro lado, há atos que as partes praticam em cumprimento a deveres que lhes são impostos no processo. Assim, são os atos processuais das partes aqueles praticados por autor, réu, incluindo todos os litisconsortes ativos e passivos, ministério público e terceiros intervenientes no processo, seja no exercício de um direito processual, eventualmente desincumbindo-se de um ônus, portanto, seja no cumprimento de um dever processual. Os atos das partes podem ser classificados em Atos de obtenção são aqueles que se visa a obter a satisfação de um pedido. Pratica o ato aquele que objetiva alcançar um resultado favorável com a atividade jurisdicional, seja sob o aspecto processual, o deferimento de um meio de prova, por exemplo, ou o indeferimento da ouvida de uma testemunha que reputa suspeita, ou mesmo de cunho material, a procedência do pedido. Esses atos de obtenção subdividem-se em Atos postulatórios, quando existe um conteúdo explícito de uma manifestação da vontade dirigida ao juiz, tendente a alcançar alguma consequência que aproveita a parte que o pratica, petição inicial, contestação, exceções, etc. São chamados postulatórios porque neles se requer ao magistrado uma providência certa. Pode ser também Atos Atos de obtenção de evento físico, quando não há pedido expresso, mas o próprio ato tende a obter a satisfação da pretensão, como recolhimento de custas, prestação de calção, o depósito prévio para a propositura de ação recisória. Não é da essência do ato ou requerimento, não precisa pedir, mas a sua prática supõe o desejo de obtenção de um resultado. Pode ser ato de obtenção de evento físico ou também material, ato de obtenção chamado material. Nós temos também o ato de obtenção instrutório, quando não representa nem requerimento, nem uma suposição de um resultado, mas visa o fornecimento de subsídios aptos a instruir a formação do convencimento do juiz. Há aqui uma nova subdivisão. Podem ser atos instrutórios probatórios, ou seja, de comprovação de fatos alegados, ou atos instrutórios jurídicos, vale dizer, de apresentação de elementos úteis para a solução de questões de direito, argumentos jurídicos, citação rutinária, jurisprudencial, pareceres de juristas, etc. Nós temos lá naquela, voltando para o tópico inicial, os atos das partes podem ser classificados. Vimos atos de obtenção, agora para a categoria inicial, atos dispositivos. Os atos dispositivos são aqueles atos pelos quais as partes, em sentido amplo, visam a dispor de um direito processual que possuem. Obviamente, podem apenas ser praticados em relação a direitos processuais disponíveis. Conquanto dependam de um provimento jurisdicional homologatório, em verdade, são negócios jurídicos praticados dentro do processo. Por exemplo, a produção de efeitos decorre da manifestação de vontade das partes e não de um ato decisório do juiz. Em regra, os efeitos que as partes buscam obter com o processo decorrem de um pedido, ato postulatório, e de um julgamento pelo juiz. Quando as partes praticam atos dispositivos no processo, diferentemente, não objetivam apresentar ao magistrado uma questão controvertida pendente de decisão, mas sim expressar uma manifestação de vontade pela qual objetivam a obtenção de efeitos e que dependem apenas de homologação. São estes atos que o Código de Processo Civil denomina, artigo 200, de declarações unilaterais ou bilaterais de vontade. A manifestação da vontade atua da mesma forma como ocorre no direito privado, onde tem um condão de criar, alterar ou extinguir direitos. Aqui, direitos processuais. São atos negociais. Por vezes, a eficácia de alguns desses atos fica subordinada à homologação judicial. como consta do artigo 200, parágrafo 1. Mas esta, na verdade, é apenas a chancela jurisdicional sobre a vontade das partes, pois os atos dispositivos vinculam a atuação do juiz à análise apenas de sua regularidade, mas não do conteúdo em si. Em outros casos, nem se exige homologação, havendo apenas, se for o caso, controle posterior de validade, como consta do artigo 190, a cláusula geral de negócio processual. Aqui também comporta uma subdivisão quanto à análise dos atos dispositivos. Podemos falar em atos dispositivos submissivos, aqueles que independem, independentemente de manifestação judicial, ou mesmo da opinião que o juiz tenha, tais atos representam a submissão de uma parte àquilo que a outra postula, como o reconhecimento da procedência do pedido, por exemplo, ou a renúncia ao direito em que se funda a ação. Podem ser omissivos, como a ausência de interposição de apelação contra a sentença, com o que a parte suporta o trânsito em julgado da decisão que lhe é desfavorável, ou comissivo, quando a parte expressamente manifesta sua submissão. Nós temos também atos dispositivos de desistência, quando a parte deixa de cumprir com o ônus processual, seja de forma omissiva, ou ela deixa de avolar testemunhas, por exemplo, seja de forma comissiva, ela declara que não deseja recorrer de uma decisão interlocutória, por exemplo. Quando ela pratica um ato que não significa propriamente submissão, mas a simples aceitação de uma consequência processual decorrente do não cumprimento do ônus. São atos dispositivos porque seus efeitos decorrem da manifestação da vontade da parte e não de uma decisão do juiz, mas que não chegam a representar sucumbência porque não alcançam a linde. Pode-se citar a confissão, a desistência da ação, etc. E nós temos a terceira espécie de ato dispositivo, são os contratos processuais, convenções processuais, negócios processuais. São as manifestações bilaterais de vontade, portanto, ato praticado em conjunto pelas partes, visando a constituição, modificação ou extinção de direitos, deveres, faculdades ou ônus processuais. Está lá a cláusula geral do negócio processual nos artigos 190 e 191 do CPC. Os negócios jurídicos processuais são objeto de exame mais detalhado no capítulo seguinte, dada a relevância que tem no ordenamento processual civil brasileiro já tratamos disso. E aí, nós temos uma terceira categoria de ato processual da parte, só para relembrar, a primeira categoria de ato da parte é o ato de obtenção, a segunda categoria é o ato foi o ato dispositivo, a terceira categoria é o ato de cumprimento de dever. Então, como ato de cumprimento de dever, vamos lá, como visto, as posições jurídicas, jurídico subjetivo das partes não se singem a direitos e ônus. Há também deveres de litigar de boa fé, de cooperação, etc. Por vezes, o cumprimento de tais deveres implica condutas de abstenção, por exemplo, não formular afirmações falsas. Mas há deveres que impõem condutas ativas. Então, isso como exemplo, a apresentação do rolo de bens sujeitos a penhora pelo executado, artigo 774, inciso V, pela exibição de documento requerido pelo adversário, artigo 400. Vamos fazer uma pausa nesse vídeo por aqui. Concluiu-se a análise dos atos da parte próximo tópico que nós veremos no próximo vídeo, atos do juiz. Por hora é só. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.